O Santos também está em vantagem na outra semifinal. A equipe do Litoral empatou com o Corinthians no Morumbi e agora joga pelo mesmo resultado para ir à final. Os jogadores gritam para se unir. A torcida se une num grito. O jogo vai começar. De agora em diante, cada jogador com sua fé. Cada torcedor com sua aflição. No duelo de craques, nem Marcelinho, nem Rincon. O jogo é dos meninos. David, o menino do Santos, chuta e erra. Cabeceia e acerta. Santos 1 a 0. O Santos ainda tem Robert. Ele faz uma linda jogada, mas Dodô não aproveita. O Corinthians assusta Fábio Costa. O Corinthians domina o segundo tempo. O menino corintiano empata o jogo. Everton, um golaço para salvar o time. O Santos reage. Maurício brilha. Paulo Nunes perde a última chance do jogo. E o Corinthians termina reclamando, com razão, de um pênalti não marcado. Claudio Miro abre o braço e a bola não passa. O pênalti, o zagueiro cortou a bola com a mão. Claudio Miro cortou com a mão e ele não deu nada. Vinha na corrida, vinha com os braços junto ao corpo, mas não teve intenção. O juiz estava em cima e não cobrou. Fim de jogo. O Santos mantém a vantagem do empate para chegar à final. O Corinthians teve que ganhar todos os jogos para chegar até aqui, não assusta não. O empate acho que ficou de bom tamanho, agora vamos pensando em outro jogo. No domingo que vem tem mais. O teste definitivo para os nervos de quem é novato. Seja no campo ou na arquibancada. O que é isso? Onde?